Bom galera, por mais que você, sei lá, não goste do Valdívia É inacreditável o poder de comunicação desse cara com a torcida do Palmeiras Esse vídeo ficou rolando, grupos de WhatsApp, Facebook, publicações e Instagram Até que eu trouxe aqui pra vocês E lógico, que é só uma curiosidade Valdívia Caberi aqui em 2019, você acha que ele tem qualidade suficiente Pra fazer parte desse elenco, ainda que é muito possível a contratação Hoje a live é pra falar de Leila Pereira e também Alexandre Matos Então fica de olho, ativa o sininho das notificações, verifica sua inscrição E nós temos um encontro marcado hoje à noite aqui no canal Agora a respeito desse vídeo, eu não vou me estender muito E eu vou confessar pra vocês porque eu não vou me estender Eu gravei esse vídeo três vezes, é a quarta vez que eu tô tentando gravar Porque minha câmera tá parando de gravar, eu tenho que ver o que é isso Deve ser o cartão de memória Mas enfim, Copinha, Copa São Paulo Vai ter Copa São Paulo no canal? Sim Eu vou assistir todos os jogos, vou trazer análise Normal, só que o Palmeiras vem com sete desfalques Então nunca ganhamos a Copinha Esse ano eu não quero cravar que não vamos ganhar, né? Até porque a seleção brasileira, a gente pode pegar como exemplo Seleção brasileira que ninguém duvida do tamanho da seleção Nunca tinha ganho Olimpíadas E num ano que não tinha tanta expectativa assim, ganhou Quem sabe não acontece isso com o Palmeiras também O que você acha? Comenta aqui embaixo, o Palmeiras tem sete desfalques Por conta dos compromissos de seleção brasileira E Campeonato Paulista O Campeonato Paulista eu havia prometido Que eu não traria mais pro canal Insta Verde No entanto, eu dependo de N tomadas de decisão Nosso presidente falou que vai jogar o Campeonato normal Só não vai comemorar o título E é o meu sentimento também O sentimento do Galiotti é muito parecido com o meu E o Felipão já confirmou que a preparação do Palmeiras Se inicia no Campeonato Paulista com duas equipes Então é muito difícil eu ficar esses 40, 50, 60 dias da competição parado Sem trazer nenhum conteúdo Sendo que o canal depende dos conteúdos diários do Palmeiras E eu também como torcedor, lógico que tenho uma expectativa Que foi um pouco quebrada Que lógico, que foi muito frustrante no último campeonato Ainda que eu desacredito muito Duvido muito Que pode acontecer esse ano o que aconteceu na versão anterior A não ser que a gente enfrente o Corinthians de novo na final A chance de um raio cair duas vezes no mesmo lugar é pequena também Acho que isso não vai acontecer No entanto, gera aquela frustração com essa competição Que no meu entendimento Só toma muita parte do calendário E eu encaro ela com uma grande preparação para as outras competições Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América Mas eu acho que eu vejo o Campeonato Paulista como um desperdício de calendário Eu vejo isso Acho que é um campeonato que só existe porque realmente traz receita Porque se não trouxesse não existia Eu acho que já está na hora de rever há muito tempo Já precisa há muito tempo rever essa questão dos estaduais No entanto, parece que eles gostam disso E enfim, o Palmeiras tem dois elencos Isso o Campeonato Paulista não deve atrapalhar Pelo contrário, deve preparar E a live de hoje, voltando a dizer É para falar de Esbedileira, Pereira e Alexandre Matos É uma situação de certa forma lúdica Mas que é interessante Eu queria contar com a participação de vocês Dia 2 de janeiro as coisas já vão voltando ao normal As notícias devem voltar O giro de notícias deve acontecer a partir de segunda-feira Porque é onde a gente vai ter um aquecimento maior de notícias E aí a gente volta na nossa tomada normal Se gostou do vídeo, não esquece Deixa seu like Comenta a respeito do Campeonato Paulista Copinha em Valdívia aqui embaixo Tamo junto, até a próxima E valeu pessoal